CD Balada G4, volume 17, especial de Eletrofunk 2012 A Kelly me ligou que quer dançar a noite inteira Também já tô sabendo que a Cátia tá solteira Ô mulher, escuta aí, eu quero fazer o trato Novidade é só no site da Balada G4 Exclusiva A Balada G4 A Balada G4 DJ Clabernix, ok, eu adoro de noite, moi, letra Fungi Bá, 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 Balada G4, melhor que esse não há Conteúdo voladão, pra galera balançar O automotivo bate e a tchutchuca desce Esse é o melhor site, do jeito que tu merece Nesse site você dança uma balada sem fim Com o dedinho na boca, desce olhando pra mim Fica Balada G4 e desce devagarinho Desce devagarinho, desce devagarinho Balada G4, especial de Eletrofunk 2012 Balada G4 Você, 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 você quer Exclusiva Balada G4 DJ Kleber Mix, o criador do íntimo eletrofante Acesse www.baladag4.com.br O site que mais cresce no Brasil Mixagem, produção DJ Kleber Mix Acesse www.baladag4.com.br Baladag4.com.br O site que mais cresce no Brasil Balada G4 Especial de Eletrofunk 2012 Fala o que quiser Mas ela é quem define Tá danada, tá tarada Hoje ela tá pro crime Cobisada como sempre Bonequinha de vitrine Barada papapapa O site ela tá pro crime Barada papapapa DJ Kleber Mix, o criador do íntimo eletrofante Exclusivo Fala o que quiser Mas ela é quem define Tá danada, tá tarada Hoje ela tá pro crime Cobisada como sempre Bonequinha de vitrine Barapapapapa Hoje ela tá pro crime Ah, se soubesse o que tô pensando agora Marcava um esqueminha ali do lado de fora Avisa pra mamãe que vai dormir na amiguinha Avisa pra mamãe que tem trabalho da escolinha De todas a mais esperta Ela é bem diferente Tira logo essa roupinha Tira o papel do presente Nada grava um sorrisão Muito menos deprime Barapapapapa Hoje ela tá pro crime Barada G4 Especial de Eletrofunk 2012 Mixagem, produção DJ Kleber Mix Fala o que quiser Mas ela é quem define Tá danada, tá tarada Hoje ela tá pro crime Comisada como sempre Bonequinha de vitrine Barapapapapa Hoje ela tá pro crime Ah, se soubesse o que tô pensando agora Marcava um esqueminha ali do lado de fora Avisa pra mamãe que vai dormir na amiguinha Avisa pra mamãe que tem trabalho da escolinha De todas a mais esperta Ela é bem diferente Tira logo essa roupinha Tira o papel do presente Nada grava um sorrisão Muito menos deprime Barapapapapa Hoje ela tá pro crime Mas quando eu te pegar Novinha você vai ver E aí, Jair da Rocha Hoje ela vai ver DJ Kleber Mix O criador do ritmo Eletrofunk Não tem chuva, não tem sol Não tem nada que estraga Aí você me paga Aí você me paga Eu falo sério Eu te juro Dessa vez é pra valer Mas quando eu te pegar Novinha você vai ver Aí 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 você vai ver Mas quando eu te pegar Novinha você vai ver Acesse www.baladag4.com.br De ter completamente Essa é a minha saca Aí você me paga Aí você me paga Eu faço valer a pena Você faz pro merecer Aí você vai ver Aí você vai ver Aí você vai ver Tanto sem ar olhando ela De vestido transparente Cada coisa que eu penso Cada coisa na minha mente Tá ficando loucona Doidona Ninguém segura Se entregou todinha Com três todos de amarula www.djclabermix.com.br O perfil dessa garota Tira o colego na hora Ela diz, ela provoca Ela seduz e vai embora Você tem que ser minha Agora tu não me escapa Eu te falei amor É hoje que tu me paga E aí Jair da Rocha Hoje ela vai ver Aí você 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 vai ver Mas quando eu te pegar Novinha você vai ver Mixagem, produção DJ Kleber Mix O MC rouba a cena Esse é meu clima Antes de eu ir pro baile Eu fico Parado na esquina O MC rouba a cena Esse é meu clima Antes de eu ir pro baile Eu fico Parado na esquina CD Balada G4 Volume 17 Especial de Eletro Punk 2012 Se você não dança Kleber Mix De balança O MC rouba a cena Esse é meu clima Antes de eu ir pro baile Eu fico Parado na esquina O MC rouba a cena Esse é meu clima Antes de eu ir pro baile Eu fico Parado na esquina O MC rouba a cena Esse é meu clima Antes de eu ir pro baile Eu fico Parado na esquina O MC rouba a cena Esse é meu clima Antes de eu ir pro baile Eu fico Parado na esquina Escutando as meninas Escutando as meninas Escutando as meninas Balada G4 Especial de Eletro Punk 2012 www.djcladremix.com.br 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 Acesse www.baladag4.com.br www.djcladremix.com.br Sou MC, rouba a cena, esse é meu clima, antes de eu ir pro baile eu fico Sou MC, rouba a cena, esse é meu clima, antes de eu ir pro baile eu fico Sou MC, rouba a cena, esse é meu clima, antes de eu ir pro baile eu fico Para a dona esquina Sou MC, rouba a cena, esse é meu clima, antes de eu ir pro baile eu fico Para a dona esquina Escotando o ar, menina Mixagem, produção DJ Kleber Bix Escotando o ar, menina, escotando o ar, menina Acesse www.baladag4.com.br O site que mais cresce no Brasil DJ Kleber Bix, o criador do ritmo eletrofung Exclusiva Da terra da tequila Da terra da tequila Pros trouxemos uma dança nova Pros trouxemos uma dança nova Tabe que sabe que dança é essa? Tabe que sabe que dança é essa? É CIP that already É CIP que carto É CIP que a gente vai com meus filhos É CIP que as pessoas que mais crescem É CIP que as pessoas que mais crescem É CIP que as pessoas que mais crescem Sim é CIP que as pessoas que mais crescem Acesse www.baladag4.com.br O site que mais cresce no Brasil Balada G4 especial de Eletrofunk 2012 Da terra da tequila Da terra da tequila Nós trouxemos uma dança nova Nós trouxemos uma dança nova Sabe quem sabe que dança é essa? Sabe quem sabe que dança é essa? S-M-S-M-S-C-U 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 S-M-S-C-U O criador do ritmo é da sua time S-M-S-C-U 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 S-M-S-M-S-M-S-C-U S-M-S-M-S-M-S-M-S-M-S-M-S-M-S-M-S-M-S-M-S-M-S-M-S-M-S-M-S-M-S-M-S-M-S-M-S-M-S-M-S-M-S-M-S-M-S-M-S-M-S-M-S-M-S-M-S-M-S-M-S-M-S-M-S-M-S-M-S-M-S-M-S-M-S-M-S-M-S-M-S-M-S-M-S-M-S-M-S-M-S-M-S-M-S-M-S-M-S-M-S-M-S-M-S-M-S-M-S-M-S Da terra da tequila Nos trouxemos uma dança nova Sabe que sabe que dança é essa? Música Exclusiva Balada G4 Especial de Eletrofunk 2012 Se você não dança, clemenmix de balança O papai chegou, o papai chegou, o papai chegou, o papai chegou, o papai chegou Exclusiva O papai chegou, o papai chegou, o papai chegou Papai, papai Acesse www.baladag4.com.br O site que mais cresce no Brasil FB que fiz pra tu Essa aqui é do papai FB que fiz pra tu Essa aqui é do papai Papai, papai Papai, papai Papai, papai Papai, papai Se você não dança, clemenmix de balança O papai chegou 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 FB que fiz pra tu Essa aqui é do papai FB que fiz pra tu Essa aqui é do papai Exclusiva Papai, papai Papai, papai Papai, papai Papai, papai O papai chegou FB que fez pra tu Esse recado é pras virgens Se for pra beijar, eu vejo minha mãe Balada G4 Especial de Eletrofunk 2012 O criador do ritmo Eletrofunk Carol quero saber Carol quero saber Acesse www.baladag4.com.br Carol quero saber Quando é que vai rolar Não aguento mais você Dizer não na hora cá Esse papo de idade Já é coisa do passado Já passou da hora Desse selo ser quebrado Lipe, eu não sei Eu prefiro dar beijinho Não sei se tá na hora De perder o meu selinho Lipe, se eu deixar Acho que vou me arrepender Não vai se arrepender Porque eu sei como fazer Exclusivo DJ Kleber Mix O criador do ritmo Eletrofunk Quero tirar o teu selinho Quero tirar o teu selinho Não quero perder o selinho Eu só quero dar beijinho Quero tirar o teu selinho Não quero perder o selinho Eu só quero dar beijinho Quero tirar o meu selinho Quero tirar o teu selinho Quero tirar o teu selinho Não quero perder o selinho Volume 17 Especial de Eletrofunk 2012 Se você não dança Clube é mix de balança Carol, quero saber Quando é que vai golar Não aguento mais você Dizer não na hora cá Esse papo de virgidade Já é coisa do passado Já passou da hora Desse selo ser quebrado Clipe, eu não sei Eu prefiro dar beijinho Não sei se tá na hora De perder o meu selinho Clipe, se eu deixar Acho que vou me arrepender Não vai se arrepender Porque eu sei como fazer Ai, 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 ai Não quero perder o selinho Eu só quero Ui Não quero perder o selinho Eu só quero Não quero perder o selinho Eu só quero Quero tirar o teu selinho Quero tirar o teu selinho Eu só quero dar beijinho Quero tirar o teu selinho Eu só quero Eu só quero Pois foi lá o seu peru 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 Acesse www.baladag4.com.br Eu sou assanhada, formada no centro-cento Vou te dar uma sorrento, quero ver se tu aguenta Eu sou assanhada, formada no centro-cento Vou te dar uma sorrento, quero ver se tu aguenta Vou te dar uma sorrento, vou te dar uma sorrento Pois foi lá o seu peru Vou te dar uma sorrento Pois foi lá o seu peru Eu sou assanhada, formada no centro-cento Eu sou assanhada, formada no centro-cento Vou te dar uma sorrento, tu, 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 tu Eu sou assanhada, formada no centro-cento Vou te dar uma sorrento, tu, 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 tu Eu sou assanhada, formada no centro-cento Vou te dar uma sorrento, tu, 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 tu Assanhada, pois foi lá o seu peru O criador do ritmo eletrofunk D.V. Kleber Mix O criador do ritmo eletrofunk Eu vou pro baile procurar o meu negão Vou subir no palco ao som do tamborzão Sou cachorrona mesmo e late que eu vou passar Agora eu sou solteira e ninguém vai me segurar Agora eu sou solteira e ninguém vai me segurar Acesse www.baladag4.com.br O site que mais cresce no Brasil Sou cachorrona mesmo e late que eu vou passar CD balada G4 volume 17 Especial de eletrofunk 2012 No local do pega-pega eu esculacho tua mina No comprador, no mirante, outro no muro da esquina Na primeira tu já cansa, eu não vou falar de novo Ai que homem gostoso, vem que vem, quero de novo Ai que homem gostoso, vem que vem, quero de novo Caiola das popozuda, agora fala pra você Nelas brinca o cachone e eu faço o homem enlouquecer Mixagem, produção DJ Kleber Mix DJ aumenta o som DJ aumenta o som Eu já tô de sainha De, de sainha Agora eu sou solteira e ninguém vai me segurar Eu vou pro baile procurar o meu negão Vou subir no palco ao som do tamborzão Sou cachorrona mesmo e late que eu vou passar Agora eu sou solteira e ninguém vai me segurar DJ aumenta o som Eu vou pro baile Eu vou pro baile Eu vou pro baile Eu vou pro baile www.djclabemix.com.br Eu vou pro baile Hoje tem balada, te levei em casa mais tarde A galera tá dançando, o embalo dá sucessante Ela vem de cadeira e eu vou te dar a casa Mas depois, só nós dois, vamos que vamos fazer bobagem Tá top pra caralho DJ Clabemix, o criador do ritmo eletrofante Na festinha da balada, só pra ela ficar louca Quando toca nosso som, desce com o dedo na boca Quem tá fora quer entrar, e quem tá dentro não sai A mulher daqui hoje tá top pra caralho A mulher daqui hoje tá top pra caralho Tá top pra caralho Acesse www.baladag4.com.br O site que mais cresce no Brasil Tá top pra caralho Tá top pra caralho Pode subir no dedo E o carro é do papai Ó Patricinha doidona Tá top pra caralho Ó Patricinha doidona Tá top pra caralho Tá top pra caralho Tá top pra caralho É Petrofai que é de responsa É o grave de verdade Mas só eu e você Vamos que vamos fazer papai Vamos que vamos fazer papai Vamos que vamos fazer papai Mas só eu e você Vamos que vamos fazer papai Tá top pra caralho Tá top pra caralho Tá top pra caralho W W W W Tanto que tem Tremelix.com.br Tá top pra caralho Oh yeah Esse ritmo que toca As gatinhas pede mais Dançando loucamente Para a gente para trás Esse ritmo que toca As gatinhas pede mais Dançando loucamente Para a gente para trás Balada G4 especial De Eletrofunk 2012 Para de caô Deixa de gracinha Vem pra mim agora Balançando a pontinha Para de caô Deixa de gracinha Vem pra mim agora Balançando a danadinha Vem pra mim agora Balançando a danadinha Vem pra mim agora Balançando a danadinha A festa tá bombada E o calor tá de matar A pista tá loucada E o DJ a detonar A festa tá bombada E o calor tá de matar A pista tá lotada A mulher anda a gritar Acesse www.baladag4.com.br O site que mais cresce no Brasil A professora ensinava U-A-E-I-O-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U Mixagem, produção, DJ Kleber Mix Na batida eletrofã e mulherada se agita Dançando a noite inteira, balançando a periquita Na batida eletrofã e mulherada se agita Dançando a noite inteira, balançando a periquita Acesse www.baladag4.com.br O site que mais cresce no Brasil A Adu diz que faz um bem bolado Eu vou fazer um bem bolado A do, a do, saio correndo do quarto Vou pegar só os casados Vai tá gostosinho Vai tá gostosinho Ai negou Vai tá gostosinho Se você não dançar Kleber Mix de balança Nem de frente, nem de lado Não aguentou com o casado Não quero beijar na boca Vamos namorar pelado A do, a do, diz que faz um bem bolado A do, a do, saio correndo do quarto Vem, vem ver como é que é Esse é o tipo de mulher Ela é da zona sul Tomo whisky, Red Bull Ela é da zona sul Ela é da zona sul Mulherada, fica louca Todas com dedinho na boca Eu já disse pra vocês Não sou do tipo japonês Eu já disse pra vocês Não sou do tipo japonês A do, a do, saio correndo do quarto A do, a do, diz que faz um bem bolado A do, a do, saio correndo do quarto A do, a do, disse que eu sou tarado A do, a do Nem de frente, nem de lado Não aguentou com o casado Não quero beijar na boca Vamos namorar pelado A do, a do, diz que faz um bem bolado A do, a do, saio correndo do quarto Vem, vem ver como é que é Esse é o tipo de mulher Ela é da zona sul Tomo whisky, Red Bull Ela é da zona sul Ela é da zona sul Mulherada, fica louca Todas com dedinho na boca Eu já disse pra vocês Não sou do tipo japonês Eu já disse pra vocês Não sou do tipo japonês Eu já disse pra vocês Não sou do tipo japonês Eu já disse pra vocês Não sou do tipo japonês O criador do ritmo eletrofante O ritmo é assim Não tô de brincadeira Vai, vem aquecer aqui na dança da cadeira Exclusiva Uma novinha me falou De uma dança bem safada Que aprendeu no baile funk Diz-se que é nossa cara Uma novinha me falou De uma dança bem safada Que aprendeu no baile funk E com jeitinho Eu vou te mostrar Essa dança sensual Sei que você vai gostar Vai, safa E com jeitinho Eu vou te mostrar Essa dança sensual Sei que você vai gostar Amor, vem aqui Que eu te deixo uma olhadinha Senta, senta na cadeira Que eu te trago com carinho Vai, safa Você fica por baixo E eu fico por cima Essa dança da cadeira Imagina que você é calcinha Você que eu queria Você que eu tinha Acesse www.baladag4.com.br O site que mais cresce no Brasil E ela sobe, desce Bem devagarinho Requebrando o bem gostoso Me tratando com carinho Eu vou subindo e crescendo Vou perdendo a cabeça Pois é te satisfazer Com a dança da cadeira E ela sobe, desce Bem devagarinho Requebrando o bem gostoso Me tratando com carinho Eu vou subindo e crescendo Vou perdendo a cabeça Pois é te satisfazer Com a dança da cadeira Essa novinha, essa fada Olha só o que ele venda Com essa dança da cadeira Não há homem que aguenta Traz aí meu rédico, o uísque com o baraná Quero ver essa novinha na cama me segurar Balada G4 Especial de Eletrofunk 2012 Olha o que afaga Com a dança da cadeira Uma novinha me falou De uma dança bem safada Que aprendeu no baile punk Dizem que é nossa cara Uma novinha me falou De uma dança bem safada Que aprendeu no baile punk Com a jeitinha, eu vou te mostrar Essa dança sensual, sei que você vai gostar B4 Especial de Eletrofunk 2012 Eu vou te mostrar Essa dança sensual, sei que você vai gostar Amor, vem aqui, eu te deixo uma olhadinha Senta, senta na cadeira Que eu te trago com carinho Ai, que safá Você fica por baixo E eu fico por cima Essa é a dança da cadeira Imagina, tem calcinha Se você não dança Cleber Mix de balança Acesse www.baladag4.com.br O site que mais cresce no Brasil Balança que é uma loucura Morena, vem a meu lado Ninguém vai ficar parado Quero ver mexer com duro Balança que é uma loucura Morena, vem a meu lado Ninguém vai ficar parado Balada G4 Especial de Eletrofunk 2012 Exclusiva Se você não dança Cleber Mix de balança Acesse www.baladag4.com.br O criador do ritmo Eletrofunk Balança que é uma loucura Morena, vem a meu lado Ninguém vai ficar parado Quero ver mexer com duro Balança que é uma loucura Morena, vem a meu lado Ninguém vai ficar parado Oi, oi, oi Oi, oi, oi Oi, oi, oi Tenta Couto Tenta Couto Acesse www.baladag4.com.br O site que mais cresce no Brasil Um, dois, três e vai Piruli Acesse www.baladag4.com.br O site que mais cresce no Brasil É o peito 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 Se você não cansa Se você não cansa Cláver Mix de Calança Perere É o peito 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 CD balada G4 volume dezessete Especial de Eletro Punk dois mil e doze Piruli Piruli Perere Piruli DJ Kleber Mix O criador do ritmo Eletro Funk www.dj.klebermix.com.br Você Você quer Você, você, você quer Amor Mixagem Produção DJ Kleber Mix Acesse www.baladag4.com.br Você, você, você quer Você, você, você quer Você, você, você quer CD balada G4 volume dezessete Especial de Eletro Funk dois mil e doze Você quer Você, 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 vai Cai em mi vacio profundo Você, 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 você É sexo, sexo, sexo DJ Kleber Mix, o criador do vítimo eletrofunky Você, 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 você quer Balada G4 Especial de Eletrofunky 2012 Você quer G4 Especial de Eletrofunky Acesse www.baladag4.com.br O site que mais cresce no Brasil Dá a estrada Dá a estrada Acesse www.baladag4.com.br O site que mais cresce no Brasil O Homem da Estrada CD Balada G4 Volume 17 Especial de Eletrofunky 2012 A Estrada Balada G4 Especial de Eletrofunky 2012 Acesse www.baladag4.com.br Acesse www.baladag4.com.br O Homem da Estrada O Homem da Estrada Exclusiva Da Estrada DJ Kleber Mix, o criador do ritmo eletrofunky Se você não dança, Kleber Mix de Balança O Homem da Estrada O Homem da Estrada Acesse www.baladag4.com.br O site que mais cresce no Brasil A Estrada Exclusiva O Homem da Estrada CD Balada G4 Volume 17 Especial de Eletrofunky 2012 A Estrada O Homem da Estrada Acesse www.baladag4.com.br O site que mais cresce no Brasil Eu tô chegando, o clima é louco, vou comprar birita, pra ficar bem doido Entro na pista, tá cheio de meninas, mando vários xavecos, mas só uma me fascina O que é isso? O que é isso? Que coisa louca Quer beijar no baile, então beija minha boca O que é isso? O que é isso? Que coisa louca Quer beijar no baile, então beija minha boca O que é isso? Balada G4 Especial de Eletrofunky 2012 Se você não dança, é o clima é mix de balança É muito gata O que é isso? Que coisa louca Quer beijar no baile, então beija minha boca Chegue mais perto, vem, ó minha linda Morde minha boca, chupa minha língua Não é brincadeira Aqui o bagulho é sério Deixa eu desvendar e acabar com seu mistério O que é isso? Que coisa louca Quer beijar no baile, então beija minha boca O que é isso? Que coisa louca Quer beijar no baile, então beija minha boca Baile minha boca Acesse www.baladag4.com.br O site que mais cresce no Brasil www.baladag4.com.br O que é isso? Que coisa louca Beijar no baile, então beija minha boca Oh, yeah, papi Ah, é Oh, yeah, papi You like a moca Come get a little closer CD Balada G4 Volume 17 Especial de Eletrofunky 2012 Acesse www.baladag4.com.br www.baladag4.com.br Eu danço todo o toque Se você não dança Cleber makes de balança Eu danço todo o toque 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 Não tô nem aí, pode olhar, pode rir Eu não sei dançar, só quero me divertir Uns acham graça Uns acham graça, me chamam até de louco Só porque eu danço Eu danço todo o toque Toro, tor, torirecie Eu danço todo o toque Toro, torre for Eu danço todo o toque CD Balada G4, volume dezessete Especial de Eletrofunk dois mil e doze DJ Kleber Nix, o criador do ritmo Eletrofunk Eu danço todo torto Eu danço todo torto A perna vai pro lado E os braços vai pro outro Cabeça só balança E a luzinha no pescoço A perna vai pro lado E os braços vai pro outro Cabeça só balança E a luzinha no pescoço Exclusiva Balada G4 Especial de Eletrofunk dois mil e doze Torno, torno, torno Eu danço todo torto 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 DJ Kleber Mix Hoje eu vou te dizer Exclusiva Eu tenho no coração Nunca me senti amada Via na solidão Nunca tive quem ouvir Porque preferia sim Ter a minha liberdade Eu mesmo cuidar de mim Você apareceu Tudo que eu pensava mudei Os meus sonhos voltaram E agora só penso em ti E então você sorriu Tive sorte de encontrar você Mas eu sempre tive medo De não me arrepender A solidão acabou E a vida é como uma canção Mas eu sempre tive medo De errar o tom CD Balada G4 Volume dezessete Especial de Eletrofunk dois mil e doze O diretor do ritmo ele é confundir E aí DJ E aí DJ www.djklebermix.com.br Exclusiva Hoje eu vou te dizer Hoje eu vou te dizer O que tenho no coração Nunca me senti amada Via na solidão Nunca tive quem ouvir Porque preferia sim Ter a minha liberdade Eu mesmo cuida de mim Você apareceu Tudo que eu pensava mudei Os meus sonhos voltaram E agora só penso em ti E então você sorriu Tive sorte de encontrar você Mas eu sempre tive medo Mas eu sempre tive medo De não me arrepender A solidão acabou E a vida é como uma canção Mas eu sempre tive medo Balada G4 Especial de Eletrofunk dois mil e doze Ei DJ Ei DJ Acesse www.baladag4.com.br O site que mais cresce no Brasil O criador do íntimo Eletrofunk Assim é bem melhor DJ Kleber Mix Eita porra Tu fica cheio de tesão Quando eu chamo o seu nome Tu fica cheio de tesão Quando eu chamo o seu nome Toma logo uma atitude Uma atitude Uma atitude Uma atitude Uma atitude Uma atitude Que eu tô cheia de tesão O criador do ritmo Eletrofunk Quer sentar Quer sentar Se você não dançar Lebre, este tipo a dançar Quer sentar Quer sentar Quer sentar Quer sentar Exclusiva Acesse www.baladag4.com.br O site que mais cresce no Brasil Tu fica cheia de tesão quando eu chamo seu nome Forma logo uma atitude, uma atitude, uma atitude Que eu tô cheia de tesão Tu fica cheia de tesão quando eu chamo seu nome Forma logo uma atitude, uma atitude, uma atitude Uma atitude, uma atitude que eu tô cheia de tesão Se tem valada G4, volume dezessete, especial de Eletrofunk 2012 Quero sentar, quero sentar, quero sentar, quero sentar. Quero sentar, quero sentar. Quero sentar, quero sentar, quero sentar, quero sentar. Quero sentar, quero sentar, quero sentar. Quero sentar, quero sentar. DJ Kleber Mix, o criador do vítimo eletrofante. Quero sentar, quero sentar. Acesse www.baladag4.com.br O site que mais cresce no Brasil. Eu vou te seduzir, eu vou te deixar louco, fazer você gastar todo o dinheiro do seu bolso. Se quiser ficar comigo, o meu ritmo é assim. O criador do vítimo eletrofante. Eu vou te seduzir, eu vou te deixar louco, fazer você gastar todo o dinheiro do seu bolso. Se quiser ficar comigo, o meu ritmo é assim. Você, 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 você quer? Exclusiva. Você, 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 você quer? Se você não dança, Kleber Mix te balança. Cê quer, cê quer, cê quer, cê quer Mixagem, produção, vídeo e Kleber Mix Cê quer, cê quer, cê quer, cê quer Exclusiva Eu vou te seduzir, eu vou te deixar louco Fazer você gastar todo o dinheiro do seu bolso Se quiser ficar comigo, o meu ritmo é assim Eu vou te seduzir, eu vou te deixar louco Fazer você gastar todo o dinheiro do seu bolso Se quiser ficar comigo, o meu ritmo é assim CD Balada G4, volume dezessete Especial de Eletrofunk 2012